E aí galera, quanto tempo que eu não jogo o TF2. Eu vou morrer muito. Se prepara mano, eu vou morrer pra caralho. Vou morrer pra porra, beleza? Então, é isso aí. Ah, já volto. Ah, voltei. Ah, correu! Adoro esse Spyro, que corre. Ah, corre biscatinha, corre. Mosqueteiro, você é escroto pra caralho. Que escroto um mosqueteiro esse. Chamou pro pau, tomou um headshot e correu. Ah, é? Ah, é? Tem que pegar o inimigo. Pronto. Ou outro, parei, pinguim desculpando a puta que pariu. Demora pra dar respawn. Jesus, é um inferno isso daqui. É um inferno pra dar respawn. Eu vi um Spyro. Ah, pinguim desculpando a puta que pariu. Ah, pinguim desculpando a puta que pariu. Ap która da língua. Pinguim desculpando a puta que pariu. Ah, pinguim desculpando a puta que pariu. Alerta. O inimigo tem tomado a nossa inteligência. O inimigo tem trocado a nossa inteligência. Alerta. O inimigo tem tomado a nossa inteligência. O inimigo tem tomado a nossa inteligência. Alerta. 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 O inimigo tem tomado a nossa inteligência. Primeiro. Scott é isso, mano. Nossa, o Scott também é isso, né? Oh, morreu alguém. Eu vi aquele spy da criatriz do nosso spy. Só não sei o que aconteceu, porque ele não apareceu na barra de frag. Porra, mano. Fala uma puta ariana quando assim, então, aqui, hein. Não pegaram. Que isso, mano? Viu que deu um stab, filho da puta? Não, não. O Scott devia se chamar Scrooge. Aquele scroto. Como disse, é scroto pra caralho. E ainda do Cronfelas. Não, enquanto eu falo que ganha ruim, mas esse Scott é um lixo. Sim, nós ameaçamos os inimigos tentados. Faça os inimigos tentados. Fala-se! Nós ameaçamos os inimigos tentados. Como assim? Nós ameaçamos os inimigos tentados. Espanhol! Nós ameaçamos os inimigos tentados. Nós ameaçamos os inimigos tentados. Vamos encontrar um efeito! Precisa de atenção, o NETO. O NETO. O NETO. A CIDADE NO BRASIL O NETO. O NETO. O NETO. O NETO. Apenas minhas oportunidades. Eu vou lutar-te como um game-hound cornice. E depois disso, mais um VTF2, o Elon tá trabalhando agora né, o Gordo começou a trabalhar, o do Ken não sei, não sabe algum mosqueteiro aí, por Piratex, por James do Clanfellas e, deixa ver quem mais. Todo mundo na minha lista aí de amigos, tá aí ó, todo mundo, depois de especial também, é isso aí, valeu, falou, falou, quase isso que eu falo foi assim.